Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Lívia Ah, aqui é o Vinícius! Desculpa pela demora de postar vídeos no canal, é que eu meio que foquei no meu e... No meu segundo canal, que chama Lívia Miura É, se vocês entrarem... Se inscrevam lá! Se vocês entrarem... Porque lá só tem vídeo bom É, não... É, então, se vocês quiserem visitar o meu canal pelo meu celular Vocês tem que entrar no último vídeo, que chama Aviso Vocês tem que entrar nos comentários Eu comentei lá, tá bom? É, eu não sei se eu passei link, acho que não Uau! Galera, hoje foi o aniversário do Vinícius Dez aninhos! Hoje! Fiz anãos! Anãos! Dez anãos! Galera, hoje a gente vai mostrar os nossos spinners Fiz aninhos spinners! A Mel foi no mercado, eu não sei se eu vou esperar ela chegar Ela fez faz todo tempo Mas o mercado é aqui na esquina É a rosa linda Rosa linda Lívia, pode mostrar como é que é por fora da casa Senão eles vão saber Galera, então vamos lá Aqui tem três spinners Do Vinícius, o meu e o da Mel Tá? Vamos começar por qual? Pelo meu O meu é o Lenário Tá bom, vamos começar com o meu Vamos começar com o da Mel Galera, a gente O meu eu ganhei no meu aniversário Depois quando eu fui comprar a capinha pro meu celular A Melissa viu o spinner dela na loja E quis comprar e ficou tipo Literalmente na loja Ela ficou assim ó Eu quero o spinner Ela ficou desse jeito Ela ficou chorando, gritando, esparneando Aí minha mãe teve que comprar A Melissa quisesse ó Gente, eu não arrumei nada Eu não tirei da caixa Eu peguei do jeito que tava lá Olha só Ai, desculpa se eu ficar olhando pra cá Olha Olha só o dela Ela passou a caneta e escreveu Mel ali Ficou bonitinho, né gente? Abre ele aí pra mostrar Olha, ela fez um desenho do spinner dela aqui Deixa eu abrir Tá bom, abre ele Vai falando aí Fala o que? Desculpa aí, eu tô jogando no chão Tá melhor E você vai ver Não, mostra Olha Ele tem Galera, olha só Ele tem cheio de coraçãozinho aqui Cara, eu vou arrumar uma mesa aqui pra gente gravar E eu já volto Arrumamos uma mesinha Na verdade não é uma mesa, é um muro Mas tudo bem Vai, gira Ó Ele é tipo um coraçãozinho aqui Olha, gente Ele é cheio de coração Ele é preto Não tem linha É só um coração Ah tá, é só um coração Desculpa aí Tá, gente Olha, eu vou girar Depois eu coloco a câmera aqui pra cima Olha assim Olhem só o efeito que dá Gente, eu podia estar na câmera, tá? Tá na câmera frontal Ó Então, galera Agora a gente vai O do Vinicius é o mais raro Então a gente vai deixar pro final Pra ficar bem legal E pra vocês assistirem o vídeo até o final, né? Deixa eu ir mais pra trás Que eu tô muito pra frente Fala os preços O meu O da Mel foi R$29,00, eu acho Foi uns R$30,00, R$40,00 R$29,00 o da Mel Que o da Mel a gente comprou na Copp, galera É, sabe a Copp do Morumbi Dos lojas da Copp Então, eles vão lá Aí vocês entram lá Tem uma loja De celular De capinha De capinha de celular Cheio de capinha de celular Na entrada De iPhone De... É do Jardim Morumbi A Mel chegou, galera Oi, Mel Galera, a Mel chegou Eu não quero gravar É, galera Então vamos continuar É, aí tem uma loja lá Cheia de capinha Aí você entra lá E pergunta pra menina de óculos Ou pra senhorinha que tá lá Uau Calma aí, galera Galera, ganhamos tortuguita Que lado que vocês comem primeiro Eu como pela cabeça Eu como a cabeça Depois as duas patinhas Depois as outras duas E o rabo E aí Eu como Tá Depois eu tô pegando Então vamos continuar É Aí tem aquela loja de capinha Vocês entram lá E perguntam pra menina de óculos Vocês tem Spinner? Ela vai te mostrar vários O do Vinícius Que é super raro E é bonito Ele comprou lá também E o da Mel também Eu nem precisei perguntar Eu nem pela... É, na vitrine A vitrine tem Vidraça? What the fuck Vidraça é a mesma coisa Que o Vinícius É? Uhum Só que só muda o jeito Tá bom, gente Fica muito bonito Olha, girando Aqui tá feio Mas aí fica tipo O... Ó Tá Agora Vamos lá mostrar O meu Ah, galera O meu eu comprei no shopping, tá? Eu sou de Ferentona É porque eu vi com a minha madrinha Minha madrinha é toda chique Ela vai no shopping Ela vai no shopping Eita, o Vinícius Galera A Mel chegou Dá oi Ela tá com balinha Fini Que ela tava pedindo tanto pra comprar Galera, então vamos lá pro segundo Spinner Que é o meu Que é o meu Tá? Eu não vou aparecer muito Que tá apertado aqui Vem, Vinícius Esse aqui é o meu Ela comprou Ela comprou Fini Legalizar Vamos lá O meu custou 55 reais Porque foi no shopping O meu foi mais barato 55 O da Melissa custou 29 Como eu já falei Vamos lá Esse aqui é o meu Spinner Ele brilha no escuro Ele não é de LED Ele brilha no escuro, galera Ele não é de LED Olha Onde que você vai? Ele não é de LED Ele fica meio estranho girando Ó, viu? Parece que ele tá parando É, parece que ele tá parando Mas na verdade ele tá tipo pistola Ah, WTF? Ele tá girando mó rápido, ó Tá, galera É, como eu já falei O meu custou 55 reais Ele foi comprado no shopping É no Center Valley Perto da... Perto de uma entrada lá Ah, eu não lembro direito onde foi Porque faz tempo Eu comprei na Copa Ó, agora sim tá parando Então, galera Vamos lá pro terceiro E o último Mais raro e bonito Galera Eu não vou mostrar ele Oh, mentira Eu vou mostrar ele O Vinícius tá tentando abrir embalagem Porque a dele é de metal Metal, alumínio, eu não sei Mas enquanto isso Eu vou falar onde foi comprado E por quanto Ela foi comprada lá na Copa Também junto com o Da... Mel Na Copa Naquela lojinha Eles são irmãos O do Vinícius Custou mais barato Mas só que é mais bonito Mais barato que o seu O da Mel foi mais... Mais raro e... O da Mel foi mais barato O da Mel foi mais barato O da Mel foi mais barato O da Mel Vai por trás A Melissa não veio A Melissa A Melissa quis ir embora Ah, tá Ela tá vindo Tchau É... O do Vinícius Ele comprou lá na Copa Também Custou 45 reais Daquela lojinha Tá bom Fica aqui Bota a cara aqui Bota a cara aí Aí, gente Deixa eu botar Olha, o do Vinícius Veio nessa capinha Pronto Agora vamos abrir Nossa O do Vinícius é... Isso, deixa eu mostrar É meu Calma Eu não mostrei nenhum O do Vinícius é menor Do que o normal Olha, é um pouco menor O rolamento dele É um rolamento baby E eu vou deixar o Vinícius Girar o dele Ah, galera Eu não mostrei o meu Girando na mão Nossa Calma aí Deixa eu mostrar Que louco Parece que tá parando Calma aí, ó Escolhendo Tá, vai Deixa eu mostrar o meu O meu eu não mostrei Ele girando na mão, né Vai, agora mostra o seu Girando aí Vai, mostra aí Mostra aí Galera E aí Qual spinner vocês mais gostaram? Comentem aí Qual vocês gostaram Deixa o like O da Mel Que foi o primeiro O meu Ou o do Vinícius Eu acho que o do Vinícius Vai ganhar Porque o dele é bem bonito Mas o da Mel também Eu gosto bastante do dela Posso falar uma coisa? Ele é tipo uma shurikin Shurikin Se você segurar aqui É filme de arte marcial Você toca Mentira Não é pra tocar Mas ele parece uma Olha, esse negócio tem ponta Olha, dá pra fazer um mini spinner Olha Gira assim pra eles verem Passa despacito Passa despacito A pessoa começa assim Mas galera Mas galera Esse vídeo vai ficar comenta por aqui Muito obrigada A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Olha o vô ali atrás Cadê o vô? Oi vô Dá oi pro vídeo vô Vô Nem tá escutando Deixa Tá bom Tá limpando a pincel Deixa em like Seu favorito Compartil What the fuck Galera, galera Nós não tá gravando vídeo Porque tá meio frio aqui É, tá um pouco frio Tá sol Mas tá frio Como eu queria entrar Eu também Ontem Ontem Nós foi enganar Nós foi enganar Nossa vó Ontem a gente foi enganar Eu ia bater Eu ia bater o pé aqui Eu ia bater o pé aqui Eu caí ali na piscina É, ele bateu o pé E caiu na escada Mas eu não bati nada Eu tô bem, gente Só cai nada Ele não bateu Ele só caiu Coitado Meu nariz encheu de água Mas foi legal Depois ele deu vários pulos E diz ele que a água tava gostosa Mas então é isso Um beijo Um beijo Um abraço Fui